Ronaldo Nogueira e Pabio Trat Alex Caziani, Ronaldo Nogueira, um minuto Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados eu quero registrar na tribuna e pedir a devida divulgação nos órgãos de comunicação da casa e dar como lido o pronunciamento que faço aonde eu presto a minha homenagem a primeira igreja evangélica Assembleia de Deus do município de Alvorada do Rio Grande do Sul que dos dias 11 a 17 do corrente completou os seus 60 anos de atividades naquele município a igreja possui ali 48 templos, 7 mil membros mais de 500 obreiros envolvidos no trabalho e também é mantenedora do Lar Esperança que atende diariamente mais de 60 crianças o pastor Valdemar Pereira Paixão que há 19 anos está ali na frente da igreja tem realizado um trabalho extraordinário que é notado e reconhecido pela sociedade local portanto se... não é? não é? não é? não é? não é?